Uma longa lista de tudo o que achamos, e hoje estamos comprando em Kaufland. Essa é uma rede muito bem conhecida e popular de grandes supermercados em geral. Ative as notificações e também faça mais sugestões aqui embaixo nos comentários. E agora vamos para a reação. Oi, pessoal! Bem-vindo para este vídeo. Hoje, nós vamos fazer uma compra de caras no supermercados e eu vou te levar para o rádio. Vamos ver os preços, o assortamento e ver o que este lugar parece. E aí, vamos ver o que este lugar parece que estamos comprando e o quanto estamos comprando. Então, vamos lá! O supermercado que estamos indo para hoje é chamado Kaufland, e é muito popular entre os alemães. Aqui, eu vou pegar um cartão, mas, heads up, você precisa de uma coisa para comprar, então, se prepara. Ok! Check out these machines, where you can bring back your bottles and get your deposit back. It's usually 25 cents per bottle, so it pays to recycle. Incrível! We are gonna directly head upstairs, because I prefer starting grocery shopping with the healthy stuff like fruit, veggies, and so on. And they are on the second floor. By the way, it's not common to have a two-story supermarket in Germany, so this is a bit of an exception. There are two of us in our family. Well, two and a half, if you count our dog. Today's grocery shopping is just for the two of us, though. Usually, I would say, we spend between 400 to 500 euros per month on groceries, and of course, it may also be less or more, it always depends. I cook most of our meals at home, so we don't spend a lot on eating out. Additionally, it would be about maybe 100 to 150 euros a month if we go out for food or drinks a few times. She says that she costs around 400 to 500 euros per month for two people. This is incredible, because we saw some information that says that the salary of Germany is around 300 to 800 euros per month. So, you spend it with two people is extremely cheap. My God! É muito curioso, porque em nosso país, isso na verdade vai, a maior parte do salário vai somente para a compra de alimentação. São duas pessoas. Now, you can have a look at the veggie and fruit prices. I've noticed that they are often more expensive in winter, rather than in summer, for example, even though most of them aren't even grown in Germany. But I guess it's normal. For example, apples usually cost around 2 to 3 euros per kilogram. 1 kilogram of tomatoes between 4 and sometimes even 12 euros, depending on what sort you buy and where you do that. And one small package of salad would cost you around 1.5 euros. Wow! Sometimes you have to weigh your own fruit and vegetables, but actually it's not so common in smaller supermarkets. This is a technology... Goflat has a huge assortment, though, so there is always plenty to choose from, and I think that's exactly the reason why they don't weigh your stuff directly at the cash register. Aquila era picles! Isso é uma coisa que somente nos mercados aqui em nosso país, onde pessoas ricas frequentam, vendem. Aqui, perto da nossa casa, vendia, mas são produtos que não permanecem muito tempo e a gente não sabe por que isso acontece. É verdade, e a gente viu que tava custando, tipo, 20 reais. É muito caro, assim, ninguém vai comprar isso, porque realmente é muito caro. Mas é incrível, parece que isso é muito comum pra eles, comprar isso. Porque é muito barato, né, um preço popular. É mais barato que aqui o macarrão. Ok, galera, agora é hora de falar sobre o bolo. Você já ouviu ouvir que os alemães gostam de seu bolo, e isso é verdade. Mas você já ouviu visto tantos bolo fresco bolo em um lugar? É sempre me lembrou. E você pode até ensinar a loa com essa máquina. Meu Deus, é impressionante. Eles pagam muito pouco na comida. Eu fico impressionado com a opção que eles têm. São muitas opções. Geralmente, nas prateleiras aqui em nosso supermercado, parece que tem muitos produtos, mas são muitos produtos repetidos. E lá eles têm muitas opções diferentes pra comprar. A variedade de pães que a gente viu aqui é incrível. É verdade, eu fico impressionada, porque esse tipo de coisa, é como você falou, a gente não tem tantas opções. Tem opções, mas é sempre o mesmo tipo. E aqui é uma coisa incrível, porque tem muito. É incrível como os europeus conseguem ter acesso a muitas coisas, né? É incrível isso. Nossa, é surpreendente. Aqui, você pode comprar de novo. em nosso país somente mercados de pessoas ricas tem essa quantidade impressionante de queijos eu lembrei agora de quando a gente foi naquele outro mercado de um bairro rico aqui muito popular e lá tinha era impressionante porque lá tinha muitas opções de queijo importado coisas que a gente nunca tinha nem visto e aqui a gente no nosso bairro a gente não está acostumado com isso e olhando assim realmente é incrível como nos bairros mais ricos eles têm acesso a coisas que pessoas comuns na Europa têm acesso isso é que eu acho mais impressionante porque na Alemanha todos têm acesso às coisas não é uma coisa assim não tem uma desigualdade social muito forte como é aqui e isso é impressionante e ela fala que esse é um mercado muito popular é muito barato e impressionante ela mesmo fala que tem muitas opções sim agora estamos já no primeiro floor do supermercado e é hora de pegar algumas snacks drinks e outros benefícios essa batata essa batata esse salgadinho que apareceu aqui no nosso país é muito caro aí você pode pensar ah mas é uma coisa que não é tão saudável e tal mas aqui o que é saudável é caro por ser saudável e coisas que não são muito saudáveis também são caras então fica difícil de comprar as coisas e lá eles têm opções eles podem comer coisas saudáveis ou não eles têm esse poder de escolha e isso é uma das coisas que eu mais acho incrível é muito curioso que essa batata lá está menos de 2 euros e convertido para a nossa moeda 1 euro é 6 reais na nossa moeda e é mais caro do que o valor convertido deles ou seja a gente não está pagando nem 6 reais a gente está pagando 12, 15 reais nessa batata é muito mais caro do que a moeda deles que é valorizada pois é até água para eles é barato meu Deus German supermarkets have an impressive selection of wines with prices starting at around 1,5 euros per bottle but honestly I'd recommend spending a bit more like at least 4 or 5 euros for a decent bottle aqui não tem vines alright now we are at the checkout so I'm already curious how much will we have to pay for these groceries today what do you think? I would expect something between 150 to 250 euros oh and one more thing there is always a bakery in the checkout area but bread bread there is usually more expensive than in the store itself keep that in mind my small assistant Johnny is already here to help me we are finally back home and now I'm going to show you everything what we bought and share with you how much did it all cost in total we spent 176 euros today this is the long list of everything what we purchased and today we were shopping at Kaufland this is a very well-known and popular chain of huge supermarkets around germany you can find them in every bigger city or even in some small ones and usually people go there when they want to buy everything just at one place in regards to the prices I think Kaufland is not such an expensive supermarket but it always depends on what you prefer to buy if you would like some more high-quality products or you would like to buy some cheaper ones it is impressive because she bought a lot of things in the list and just gave this and here in our country we have seen that big cities are expensive and small cities are expensive and small cities are expensive and where I live was a very small and I ask the value of the things and people tell me that the value is more expensive than here so I really don't understand why this happens I don't understand the cost of life in our country is really very high it is very expensive to live in our country so you can find everything there and now I will just show you what we bought today and then you can decide for yourself whether it is expensive or maybe cheap these are all fruit and vegetables that we bought today here are also some dairy products some milk cheese butter of course some meat and some sausages and I've also forgotten to show you we bought two yogurts we also decided to take some frozen stuff this time we also bought some drinks or better to say my husband decided to take some weird drinks I've never seen so we will try them we also bought some flour and some bread it's also important to have some tasty stuff at home I don't really know to what category this product belongs to so I just decided to show you them right now and last but not least some kitchen towels some toilet paper some washing powder and some special salt for the dishwasher so what do you think was it rather cheap or expensive how much money would you spend in your home country for the same products I don't know but I think this purchase of them would be like like 800 reais what she showed was 176 euros I think 176 euros would be something mais de 6 reais mais de 600 reais aqui com certeza essa compra seria muito mais cara do que o valor convertido em euro acho que daria em torno de uns 800 reais levando-se em conta que muitos produtos aqui a gente não encontra no nosso mercado sim aqui por exemplo frutas as vezes é bem difícil de encontrar algumas são realmente muito difíceis esse pistache então eu nunca vi isso vendendo aqui e é incrível ver como eles têm acesso a isso é fascinante todos têm acesso todos por favor escrevam nos comentários eu acho que seria muito interessante para ler então isso é para hoje galera se você gostou de este vídeo e acha que foi útil não esqueça de me um e aboná se inscreve para este canal se você quer ver mais content about life in germany thank you for watching and bye bye eu eu não sei nem o que dizer com isso porque é muito incrível ver o quanto eles gastam para se alimentar bem eu fiquei com uma dúvida me responda aqui nos comentários se isso é alimentação de uma pessoa uma pessoa rica que tem acesso a compra essas coisas ou se isso é uma coisa que uma pessoa comum na Alemanha pode consumir porque as coisas compradas aqui eu acho que 80% do que foi comprado somente pessoas que tem dinheiro aqui no nosso país conseguindo comprar porque é muito caro então então a pessoa tem sacrificar a qualidade dos alimentos para conseguir comer e aqui você vê que é tudo muito saudável tudo com muita qualidade e isso é impressionante eu realmente fico muito feliz em ver que eles conseguem ter acesso a isso sim eu fico muito feliz também que eles tenham possibilidade de eles poderem escolher o alimento que eles querem consumir sejam coisas boas ou ruins você tem acesso eles podem comprar isso realmente é maravilhoso agora o que me surpreende é o fato de ela mencionar todos esses produtos aqui todos tem acesso lá ela falou que esse é o mercado popular deles sim no nosso mercado popular não tem muitas coisas que eles têm disponível no mercado deles então aqui muitas coisas a gente não consegue encontrar em nosso bairro e a gente não mora num lugar rico mas nos lugares ricos você tem opções incríveis que não é todo mundo que tem acesso então eu fico surpreso que a gente esteja gastando mais caro do que o valor da moeda deles isso é algo que deixa sem palavras é verdade eu também fico sem palavras mas essa foi a reação nesse vídeo então se você gostou aproveita para se inscrever ative as notificações e deixe mais sugestões aqui embaixo nos comentários muito obrigado por ter assistido esse vídeo e a gente se vê na próxima reação tchau